Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Autes, estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Pessoal, a partida aí, o primeiro clássico, de fato, vamos ter aí, Rangers. É o time que tem aí uma das melhores campanhas até então, não tomou nenhum gol, simplesmente, no campeonato e a gente vai tentar furar isso aí. É o time titular, só que coloquei Nakamura e o Rogic ali, porque Schweinsteiger e Niesta têm uma idade avançada e já cansam com alguma facilidade, né? Então vamos lá, de resto, time titular, vambora! Como assim, foi. Amém. E fica com a gente, porque daqui a pouco tem um jogaço de bola ao vivo pra você e exclusivo. Fala pessoal, fala Caio, eu sou Thiago Leifert e vou contar tudo o que acontece neste jogo da Liga. Tá aí, East Point Arena, Celtic Rangers primeiro contra segundo, mesmo número de pontos, o Aberdeen também tem 9 pontos. Olha que massa a entrada dos caras, velho. Só a câmera que não tá numa posição tão boa, né? Eu tô percebendo que pelo menos em algumas partidas aqui do Celtic, cara, tá tendo uma torcida pesada, velho. Quando a gente tá jogando em casa, olha o clima que tá a torcida, mano. São dois jogadores com pontos fortes parecidos, né Caio? Dá gosto de comentar um jogo assim, principalmente com esses dois em campo. Pelo menos nas passagens que eu tive aí de United Independiente, não senti esse clima de torcida não, cara. Olha só, sendo dos caras parece bastante com o do Flamengo, hein, mano? O jeitão ali do emblema do time, né? Aí os caras se cumprimentando. Vamos ver a escalação do Rangers, pra ver se tem um grande nome aí, ó. Pepe, zagueirão. Que louco, velho, esse clima. Olha o Zizal dentro do banco de reserva bugado. É o time titular, o zagueirão que tá com a 35 ali, virou titular, né? Preciso ajeitar só a numeração dele, com as vendas que a gente teve. Eu creio que o elenco está fechado, velho. Talvez uma contratação ou outra possa aparecer, mas no geral tá fechado. Não tem muito mais o que buscar, não. Temos o goleiro, temos o artilheiro, temos os meias, os caras de velocidade, a zagueira deu uma ajeitada. Tá bem encaixadinho, vamos lá. É clássico, rapaz. Vamos, ganhou. O toque é bom, Dembélé ajeitou. McGregor fez a vinta, bateu pro gol, goleirão. Boa, tchan, ganhou. O toque, Léo Jabá, bateu o zagueirão. Boa defesa do goleiro. Vamos lá, vem o Render, sem cruzamento. Jogada esquisita, Guzmã. Hum, o Nanaka errou uma bola que não pode. Boa, Guzmã. Dembélé, boa bola. McGregor soltou no Nanaka, já viu a passagem do Mogi, que bateu, o goleiro pegou. A perna boa é a esquerda, cara. O toque mais atrás. Dembélé, fintou, bateu o Dembélé. Ih, que defesa. Vem chegando o Rangers. Pode ser o último lance do primeiro tempo. O toque bateu, Guzmã. Ganhou bem, Roguic. Nanaka já fez a finta. Já escapou da marcação e falta nele. Vamos lá, vai partir na camura, na perna canhota. Está na barreira. Nanaka. Boa bola, Dembélé. Já partiu, fez a finta. Devolveu no Nanaka para fazer na trave. Vamos, Armstrong. O cruzamento, o Dembélé tentou ajeitar. A bola é boa, hein, Tcham? Nanaka. Tenta abrir espaço, bateu para o gol. Quase. Dembélé. Tocou no Nanaka. Já devolveu no Dembélé. De pé em pé. Que bolão para fazer. Leujabá pegou o goleiro Nanaka. O cara tirou em cima da linha. Está aí fim de papo 0 a 0. Realmente um esquema tático bem sólido do Rangers, cara. Conseguiu sair sem tomar nenhum gol. Não fez também, né? Mas conseguiu escapar aí da fúria do líder Celtic. Não tomou gol. Tivemos chance, né? Eles levaram bastante sorte, diga-se, de passagem. Teve bola em cima da linha. Teve uma ali que o goleiro salvou, que acabou sendo até no mesmo lance, inclusive. Nanaka, melhor em campo, 8.5. O gol não saiu, velho. Infelizmente. Olha só, pessoal. Seguimos na liderança. O time do Aberdeen acabou vacilando. Perdeu sua primeira partida. E a gente seguiu aí na frente. Rangers em segundo. E olha só, rapaz. Temos o grupo da Champions League. É um grupo tranquilo. Tem Arsenal. Tem Real Madrid. E tem Sport. Bem cegadão. Grupo da Champions. Que beleza, hein, cara? Já para começar a milhão. O pessoal queria a Champions League. Já começa da melhor maneira possível aí. Com um grupo pesadíssimo, né? Olha só, vou passar rapidamente pelos grupos aqui. Juventus, Atlético de Madrid, Ajax, Spartak, Moscou. Bahia Internacional e Vila Real, Leti, Poznan. Que seria uma das opções para o modo carreira que a galera não quis. A gente estaria nesse grupo, no caso. Grupo C, Manchester United, Schalke, Mônaco e Porto. Grupo D, Manchester City, Barcelona, Olympique, Marseille e Besiktas. Grupo E, Chelsea, Wolfsburg, PSV e FK, Áustria. Grupo F, Napoli, Paris Saint-Germain, Leipzig e Anderlet. Grupo G, que é o nosso, né? Real Madrid, Arsenal Sporting Celtic. Grupo H, Spurs. Borussia Dortmund, Zenit e Fenerbahçe. Os outros times que eu dei as opções lá para escolherem, né? Estariam na pré-Champions League em alguns casos, né? Eu falei que todos estariam na Champions League lá, né? Porque em alguns países, mesmo ficando em primeiro, você tem que disputar a pré-Champions League. Assim como a Libertadores, né? Tem alguns lugares, assim como a Copa do Mundo. Dependendo da região, mesmo ficando em primeiro, você tem que passar por um pré-Jogo, né? Uma espécie de repescagem, né? Para poder entrar no torneio, né? Em lugares que, teoricamente, é mais fraco o nível, tem que passar por isso aí. O Leipzig-Posnan acabou entrando. Os outros, muitos não estão aí, como vocês podem ver, né? Tinha o Basel, que acabou não entrando aqui. Enfim, outras opções lá que a galera acabou não escolhendo, né? O próprio Malmo também, vocês podem ver que não está aqui, ó, da Suécia, né? Que era o time que o Ibra iniciou a carreira e tal. Todos estavam, no mínimo, na pré-Champions League, né? Só que aí não tiveram potência para passar. Beleza? Então vamos lá, segundo jogo. Partida da Liga. Vamos jogar com esse uniforme bonito aí, alternativo. Time titular, só vamos. Tudo bem, pessoal? Eu e Caio Ribeiro nos sentimos honrados em narrar este jogo para vocês. Exatamente. Vai ser ótimo transmitir essa partida. Já fez a finta. Iniesta. Dembélé. Boa abertura para o Armstrong. Puxou para o meio. O toque. Quem chega, Iniesta, bateu. O goleiro pegou. Iniesta. Dembélé. Já viu o Leujabá. Ameaçou. Devolveu no Dembélé. Cabe o chute. Kondi. Vamos lá. McGregor tem cruzamento. Dembélé. E está dentro da caixinha. Gol. Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Schoensteiger tem cruzamento fechado de cabeça no travessão. Boa. Iniesta ganhou. Empurra na frente. Schoensteiger devolveu o Iniesta. Tocou na traba e foi para dentro da caixinha. Gol. Vamos ver por outro ângulo. Eu achei que fosse para fora, Caio. Eu também, Thiago. Fico imaginando se ele bateu com consciência. Ou se foi de forma meio torta e acabou funcionando. O Ayer, boa, garoto. Dembélé já tocou na frente. Iniesta. Para puxar esse contra-ataque. Ameaçou. Fez o corte. Espera o Dembélé voltar. Segura. Girou bonito o Iniesta. Em cima, se quiser, Schoensteiger para fazer. E está na rede. Gol. Pegou bem na bola. Mandou a rasteirinha. Que golaço. Parece fácil. Mas eu já vi muita gente perdendo o gol dali, Thiago. Valeu pelo oportunismo do lance. A vantagem vai aumentando. O time está sobrando por aqui, Caio. Estou gostando muito da postura deles, Thiagão. Recuar o time não faria nenhum sentido. Léo Jabá recebeu. Tentou encarar. Segura. Dembélé. Léo Jabá. O toque é bom. Iniesta aqui. Passe para fazer Schoensteiger. E guardou. Gol. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Schoensteiger levou vantagem para fazer o retreat. Trick na trave. Iniesta. Já tem o Dembélé. Vai dominar. Para fazer mais um. Bateu o Dembélé. Para fora. Aí o perigo. Pepe. A zaga vai abrir. Que foguete para fora. McGregor. Boa. Enchan. Já tem na direita. Que bolão para o Armstrong, mano. É só fazer. Bateu o Armstrong. Não deu para o goleirão. Gol. Esse tipo de gol tem no dedo do técnico. É óbvio que eles ensaiaram essa movimentação nos treinos. E eles não conseguem acordar do pesadelo. Caio Ribeiro. Mais um gol. E esse gol é para fechar o resultado, Thiago. Já estamos no final do jogo. Tá aí. Fim de papo 5 a 0. Sem nenhum... Sem nenhum medo. Sem nenhuma dificuldade. Sem massagem. Até some as palavras, cara. Foi um jogo muito tranquilo mesmo. Dembélé teve mais de uma chance. Fora o gol que ele fez. Achei que foi um gol que parece com o anterior que ele já tinha feito, mano. Vamos ver se foi ele que cabeçou. Porque eu fiquei com a impressão no replay que foi o zagueiro. Então seria mais um gol que ele não tocou na bola e levaria vantagem sobre o gol. Mas nesse aqui ele toca. Nesse sim ele toca. Toca entre aspas, né? O jogo entende que ele tocou. Mas visualmente você não vê a bola nem encostar na cabeça dele, né? Se liga a distância que a bola está na cabeça. Tem uma força sobrenatural ali que faz o gol sair. Porque, ó... Muito longe de encostar na cabeça dele, inclusive. Mas entende que foi cabeceio dele. Porque o outro cara tiraria para frente, né? Mas está bizarro. Alguma jogada de cabeça está bem estranha. A bola não toca na cabeça do cara de fato, né? Mas enfim. Está aí 5 a 0. Um passeio iniesta melhor em campo. 10. Anota um gol. Duas assistências. Não tinha feito nenhum gol. Schreinsteiger, por muito pouco, não fez 3 gols também. Nebelê ali 9.4. O time passeou, né, mano? Pessoal, é o seguinte. Recebeu uma proposta pelo... Recebi não. Na verdade, pagaram a multa pelo Griffiths. Que era nosso centroavante reserva, né? O cara fez um jogo. Já chamou atenção aí. De 76 ele tinha de overall. Se não me engano, 29 anos. 16 milhões e 900 e a gente ganha 14 milhões. Já foi vendido, na realidade, né? Só vou mostrar para vocês aqui as informações dele, né? As propostas, inclusive, que a gente vem recebendo também, ó. Esse cara aqui, tentei vender duas vezes, né? Veio proposta, ele aceitou, mas não fechou com o clube. O Weyer, zagueirão e norueguês, eu não quis vender. Até porque foi uma contratação recente. Spence, tentei vender, né? Veio proposta, ele não quis. Mesma coisa, o Lindsay, não quis sair. O McGregor, eu não quis vender. Assim como o Armstrong. Já esse outro cara aqui, que é lateral, eu tentei vender, ele não quis. O Christie, eu não aceitei a proposta, né? Os escocês eu estou tentando manter dentro do possível, né? Mas o Griffiths, ele acabou vazando, cara. Ele acabou saindo fora. Ele valia 8 milhões e meio, né? A transferência, pagaram 16 e 900, que era a multa. Então, de boa, vamos deixar embora, né? Já foi, inclusive. E aí, o que eu posso fazer? Eu estou de olho nesse cara aqui, ó. Fred Friday. Eu tenho aí o relatório, é 75 de overall. É um nigeriano, de alguma velocidade, né? Aquela pegada, né? E artilheiro, pelo que consta. Então, a gente vai atrás dele. Ele está nesse time do AZ da Holanda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue essa contratação. Eu podia tentar o David Neres também, mas eu necessito mais de um artilheiro mesmo. Esse segundo time só tem o Dembélé, um tacante mesmo, de fato, né? Tem o Léo Jabá, mas o Léo Jabá vai jogar pelo lado. Bom, vamos aí tentar. Ele está valendo 9. Esse cara não vai embaçar muito, né, mano? Vou tentar aqui 12 milhões. Vamos ver. Já passou, rapaz. Não ficou com muita frescura, não. Podia ter aumentado demais. Felizmente, não. Dembélé, camisa 9 ali. Vai chegar para ser o camisa 18. Esse Fred Friday. Vamos lá. Já está aí na sala do Zizal. 12.500 é o salário. Vou colocar aqui como importante. Aceitou. Não quis. Crucial, felizmente, né? Vamos botar aqui 3 anos. Isso é um garoto ainda, né? Aceitou também. Muita recisória. Não vamos botar nada. Ele não quis. Eu só vou aceitar, né? 22.000 é o salário. Salário bem tranquilo. Luvas ali também. Não tem nenhum adicional, nem nada. Muita graça ali. Não vai ter aquele negócio de partidas. Então, beleza. Fred Friday. Vai chegar aí para o time, rapaz. Olha só, pessoal. Está aí a apresentação. Fred Friday. Chegou, rapaz. Camisa 18. O menino já chega no estilo ali. Apresentado pelo Zizal. Vai ser o atacante do time B, né? 12 milhões. Torcida está querendo ver o que ele pode fazer em campo. Algumas contratações aqui. Cook foi para o Manchester City. O Sanchez eu já tinha mostrado, né? O Barclay foi para o Manchester United. Alguns empréstimos aqui, enfim. O sonho era David Neres. Mas não temos grana para isso. Então, até tentei. Acabei nem mostrando aqui porque não deu em nada, né, mano? Falta grana. Tentei envolver o Roguik ali. Eles queriam mais 19 milhões. Fora o cara. Aí não dá, né? Aí não tem esquema. A gente está com 6 milhões só de sobra. Então, não tem como fazer isso aí, não. Bom, o time é esse. Esse Mackenzie, eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês. Eu troquei ele pelo Sinclair. Sinclair estava com 76, caiu no overall. E esse cara é escocês. Ele é um meia, né? Barra MD. Está com 25 anos. Um cara interessante aí. Vamos usar ele no time B. Um cara de velocidade. O Friday também chegou aqui, ó. Então, esses dois. Mas o Moalé, dois belos times montamos aí, creio eu, né? Vai dar para a gente suportar bem as competições da temporada. Se a gente tiver grana no meio da temporada ou até lá, né? A gente tenta contratar mais alguma coisa que agora você consegue contratar fora da janela. O que é muito, muito, muito útil mesmo. Principalmente no final da temporada, quando você chega num time novo, como foi o caso aqui, né? Conseguir pegar alguns caras. Então, isso é bem funcional mesmo, cara. Olha só, acabou aqui as transferências. Vamos ver o relatório de base. Temos aí o Cal 73 a 94 e o nosso lateral esquerdo 85 a 94. Dois caras aí que estão sendo treinados extremamente promissores, cara. Vamos lá, pessoal. Última partida do vídeo. O próximo episódio, gente, tem Arsenal. Vai começar a Champions League, amigo. Aqui vai ser o seguinte, vai ser o time B justamente por isso, né? Porque a próxima partida é a Champions League. Virou um mês, alguns caras subiram. O caso do Almoa Led, alguns caras caíram, como é o caso do Weidenfeller. Léo Jabá também foi um dos que subiram. O Iniesta caiu para 79, né? Os caras que têm mais idade vão cair. O Pepe tinha chegado com 80, já está aí com 79. A queda não está tão grande como no FIFA 17, mas ainda tem um pouquinho, né? De queda de overall. Nada que vá atrapalhar também a nossa temporada. Beleza? Então vamos ver se vai funcionar. Fred Friday e Mackenzie, os caras que chegaram aí para esse time B. Vambora! Opa! Aqui quem fala é o Thiago Leif. Ele é ao meu lado, tá o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. O Geek, atenta por velocidade, tocou no Nanaka. Já tem o Fred Friday passando, é para ele para fazer, garoto capricha! E está na rede! Gol! Não teve essa de se esconder na estreia, não. Já chegou marcando o gol. Se não entrasse, seria lance para o inacreditável futebol clube, mas ele guardou. Foi oportunista e também estava muito bem posicionado. Devolvendo o Nanaka. É o cérebro do time. Já tem o Fred passando aqui, bolão para fazer mais um. O Fred bateu! E entrou! Gol! Uma estreia para entrar na história. Ele já meteu dois gols. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Na marcação tem bola para a área. Quem é que sobe? Está vivo o toque! É o gol dos caras, rapaz. A primeira finalização, parecia que a jogada não ia dar em nada. Um balão para a área. O cara conseguiu ajeitar, não botava fé, velho. Eu achei que eu conseguia ganhar a primeira e a segunda também, esse chute aí. Achei que o Brown conseguia bloquear, velho. O toque mais atrás, rogui que cabe o chute! E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. O toque é bom. Vem chegando o time dos caras aí pela direita. Boa! Trava boa. Só que saiu tocando errado. Deu um presente. A bola batida. Deu um presente, mano. Não pode acontecer isso aí, rapaz. Os caras estão cirúrgicos. Acho que chutaram duas bolas no jogo e dois gols. Mas olha que saiu de errado. Essa atravessada aí não pode dar, cara. Vamos, Nanaka. Põe no chão. Black Friday. Dominou. Devolveu no Nanaka. Bateu para o gol. Para fora. Vamos ao Nasser. O Nasser tentou. Os caras vêm chegando. E olha o empate aí, rapaz. 76 minutos de jogo. Os caras estão vivos, mano. Olha que finalização. O cara ajeitou de cabeça, nem brincou. Que golaço, velho. Na gaveta, Weidenfeller nem tentou. Nem esboçou a reação. Os caras estão no jogo, mano. Ah, podia fazer saída a Bangu. É muito gol. É um atrás do outro. Vamos lá. Mackenzie. Vai partindo. Toca atrás. Christie. Boa troca de bola. Black Friday dominou. Bateu para o gol. Já são três gols para ele hoje. Vai ganhar a bola do jogo. E merece. Está passando por cima da defesa. Vamos lá. Os caras vão tentando outro empate. Tem que segurar isso aí. O bispo está aqui no meio. Está difícil segurar esse time dos caras, velho. Os caras chegam e não estão perdoando, mano. A zaga demorou para ir atrás ali, ó. Ó, o Nasser Moscou no meio da área também. Hum, olha só. A jogada é perigosa. Está lá. Turner. Os caras viraram, rapaz. Finalzinho do jogo. Que partida do Motherwell. Que partida, cara. Os caras vieram para o ataque ali. A zaga meio perdida. Tentei o carrinho. Toque rápido ali, ó. Um 2 muito rápido. Sem chance para o goleirão. Está aí. Fim de papo. A primeira derrota pelo Celtic. O Fred fez três gols. Mas não levou. Levou a bola do jogo, né? Não levou a vitória para casa. O cara estreia metendo três gols e o time perde, cara. Que fase, hein? Coisa extremamente improvável, cara. Time complicado, hein, mano? Os caras deram trabalho. Foi um time cirúrgico, né? Chutou seis bolas no gol. Cinco entraram. Melhor em campo o Fred. Também conhecido como Black Friday, né? Mas não levou a vitória, não. Olha só, pessoal. Já temos aí o objetivo de alcançar a marca de 22 milhões e 400 com venda de camisas, né? Foi um objetivo bem tranquilo até então. O próximo vai ser esse cara da base aqui, ó. Que eu vou ter que subir, né? Para poder conquistar ali cinco partidas com o cara, né? Fazer cinco partidas. Contratar um jogador importante com o nível de time principal para a posição de atacante. É, ele não entendeu que o Fred seria essa função, né? Assim como o Léo Jabá também foi contratado. Mas eles não entenderam. Olha só. Dentro de três temporadas, aumentar o valor do clube em 100%. Já estamos em 13% desse objetivo. Também está perto, hein? Fase de grupo da Champions. Não tinha nem o que fazer. Na verdade, o time já estava na fase de grupos, né? Isso aí ia vir automaticamente. De resto, a gente vai ter que perseguir aí. Olha só, pessoal. Com a derrota, a gente estacionou nos 13 pontos. A gente tem o melhor ataque disparado. O Ranger segue sem tomar gol, né? E a gente vai torcer aí para os caras não passarem a gente nessa rodada, né? Lógico, tem muito chão pela frente para acabar o campeonato. E o estranho é que esse Motherwell, que a gente acabou de perder, é o último colocado. E foi a primeira vitória dos caras, mano. Agora me fala, tinha cara de último colocado esse time, velho? Deu mais trabalho que vários times aí que estão tentando chegar na liderança. O FIFA é louco, né, mano? Essa aqui é a realidade. Lembrando também que está tudo aumentado as habilidades de CPU, né? O goleiro está 100%, a finalização dos caras está a zero de erro. Então, aquele monte de chute que os caras fizeram, na normalidade, a grande maioria não entraria também, né? Então, do jeito que eu estou jogando aqui, com as coisas aumentadas, né? Que seria tipo acima do lendário, que a gente costuma falar, né? Mais difícil que o lendário. Você não pode deixar chutar, cara. Você deixou chutar, a casa vai cair mesmo. Aí está uma prova clara disso aí, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer na Champions League. Com o Real Madriar, senão esses caras com a barrinha aumentada, a gente não vai ver a cor de um chute dos caras, né? Então, não pode deixar os caras chegar com essa facilidade toda, não. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa o joinha. Se com esse eu volto, vai começar a Champions League. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Beleza? É nóis. Valeu, falou, fui!